O Senhor esteve a luz, ele está no reino de lá, com a salvação de Jesus Cristo, sempre com a luz, glória a nós, Senhor. O Senhor esteve a luz, ele está no reino de lá, porque foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos dito, todo aquele que olhar para uma mulher, com o desejo de possuí-la, já cometer o adultério com ela e seu coração. Se o teu olho direito é, para ti, ocasião de pecado, avança-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder em teus membros, do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é, para ti, ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder em todos os teus membros, do que todo o teu corpo, do que todo o teu corpo, e para o seu inferno. Foi dito, também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos dito, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser o corrompido que união irregular, mas, com que ela se torne adulta. Quem se casa, com uma mulher divorciada, comete a mulher. Palavra da salvação. Palavra da salvação.